Oi, 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 oi Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi Oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi Oi, 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 oi Foi black 2020, maloca sobrevive 2021 tem mais Oi, 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 oi Voltamos certo, família, o bagulho é o seguinte Ah, dera, baixa um pouquinho aí pra nós, certo? Aí, a Batalha da Leste Vai começar, certo, minha família Olha essas luzes aqui, ó, piscando Olha como é que vai ser o terceiro round de hoje Mostra pra eles Ah, quem quer batalha boa, digita o quê? Já manda uma parte de coisa aí no chat Que tem a galera vendo ali, certo? Eu também tô aqui Acompanhando no meu celular, e o bagulho é o seguinte Tá o Anny, conta pra cá comigo, garoto Fala pra eles, hoje temos Os oito MC Surpresa Eu falo um e você fala outro, demorou? Tá aqui comigo aqui, ó Os oito aqui no celular, certo? Primeiro MC é o Basque Segundo MC, nada mais, nada menos que Luan É, moleque Terceiro MC quebrando tudo na cidade de São Paulo E até no Rio de Janeiro, disseram também Então toma Yungui Quarto MC Bravo, monstro, sempre tá colando na Leste Nada mais, nada menos que Piranji É, filha Segura, segura, então É A presença dela como Diretamente do interior sangue na Sete Lili Então você toma Bom, o oitavo MC veio lá do RJ Justamente para vir aqui na Batalha da Leste Tá representando o RJ Eu gostaria de falar pra vocês o seguinte Que nós vamos colar no RJ E vai ser Nem fala, nem fala Eu prefiro não falar Porque a gente falou contra a aldeia e não deu muito certo Não pode falar, né? Acho que a gente tem que mudar a abordagem agora Irmãos do Rio de Janeiro Esperamos encontrá-los Mas fala aí Qual que vai ser o representante deles Ó O representante deles é nada mais, nada menos do que Tuzin Tuzin tá aqui com nós hoje, certo? E junto com ele É Vindo lá do Rio também Foi campeão do Coliseu e tudo mais Já tá dominando lá, tá dominando aqui Não tô entendendo é nada É, eu também não WM Bom O último aqui, ó Não menos importante Fala aí também Ah, sim Cria da casa, fala aí Cria da casa MC presente na casa Sempre Nada mais, nada menos do que Preto MC É, moleque Tá ali, ó Tá todo mundo ali atrás ali do vidro ali Assistindo a parada, certo? Anonimato Records Cedendo a infraestrutura Cedendo o espaço O espaço pra gente fazer a parada Certo, família? Da melhor forma E o bagulho é o seguinte DJ Adder tá no beat Então toma Joga na câmera dele aí pra nós Só pra galera ver Esse é o DJ Adder, certo, mano? O brabo das picapes Todos os beats Que estão tocando hoje É produção do DJ Adder, certo, mano? Se você também tá precisando de um beat Pode dar um salve lá Pro de Adder O beat é o beatmaker mais desenrolado Se você quiser ele faz até a chefe, família O bagulho é esse, certo? E o quê? Em cima desses beats Os MCs terão 30 segundos Nos dois primeiros rounds Pra poder rimar O terceiro round é o quê? É sangue também Só que é bate e volta 4222, certo? E a parada é o seguinte A votação tá rolando na Twitch Se você tá vendo no YouTube Da hora legal Pode acompanhar por aí Mas se você quiser interagir Votar E ver A gente consegue ver os comentários de vocês A gente tá acompanhando o chat da Twitch, certo? Então cola pra Twitch Se você quiser votar É o site roxo lá Procura a Batalha da Leste Que você vai achar lá, certo, mano? É sem crise A gente esqueceu É, vamos começar De novo, né? Da última vez Estamos explicando Antes de chamar o MC A gente pede o grito Pode pá E a fita é o seguinte Todos os MCs estão cientes aí Que a Batalha da Leste tem regra, certo? Exato Não é permitido nenhum tipo de discurso de ódio De machismo De racismo Homofobia Homofobia Essas paradas escancaradamente, mano Exatamente Você vai perder o round e ainda vai tomar um salvão, certo? Hip hop não é lugar pra isso, mano Eu ia tomar um salvão E o bagulho é o quê? É, tô esquecendo alguma coisa? Olha, que eu saiba, não O bagulho é esse Então vamos fazer aquele velho grito Adelio, abaixa aí tudo pra nós Pra todas as mina firmeza Pra todos os cabra da peste Vai começar mais uma Batalha da Leste É, minha família É isso, certo? Tchau 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 Tchau